E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e eu quero reagir hoje ao trailer do filme que vai lançar no cinema 20 de março e vai lançar o filme novo do Resident Evil, galera, no cinema, então vamos pro trailer aí e pelo que eu escutei dizer desse trailer novo do Resident Evil, desse filme de animação vai sair acho que no verão de 2023, desse ano, vai sair acho que 20 de março eu acho, ou junho, julho, por aí mas a data mais aceita é 20 de março nossa, vai ser brabo esse Resident Evil no cinema, galera nossa, cê é louco, mano, vai ter até o Leon, mano, o Chris Redfield caraca, mano, imagina esse filme no cinema, que bagulho louco, velho Resident Evil, Death Island nossa, vai ter até a Jill, galera, cê é louco, mano, o filme vai ser brabo e seguinte, galera, antes de encerrar o vídeo, comentem aí o que vocês acharam desse trailer do Resident Evil novo que vai sair no cinema e cês tão vendo aí, né, Resident Evil, Death Island, né, Death Island, Summer 2023, Summer é verão e eu queria pedir a ajuda de vocês, galera, pra vocês fortalecer o meu Instagram me seguir lá, que eu vou deixar aqui na descrição, por favor, galera, é importante vocês me seguem no Instagram pra poder ajudar pra fortalecer, é importante eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo cês dão uma força lá, entendeu e quem quiser também comentar as minhas fotos pra ajudar lá, é importante cês também podem me fazer pergunta lá, quem quiser quando vai sair vídeo novo, quando não vai, então é importante, galera, vocês fortaleçam o Instagram e quem quiser comentar lá, quando vai ter vídeo novo, quando não vai ter, entendeu esse tipo de coisa, cês também quiser fazer pergunta pra mim, interagir lá eu vou tá respondendo, eu tamo junto aí E aí Obrigado.